Fala galera, como é que vocês estão? Eu aqui fazendo mais vídeo pra vocês E rapaziada, nesse vídeo Hoje galera, eu vou gravar pra vocês um rolê Noturno aqui com essa nave galera Esse carrão aqui, velho Merece um rolê noturno, então galera Vamos botar essa câmera na cabeça agora E bora lá galera, bora agora aqui O rolê vai ser pesado Um rolêzão noturno daquele jeito Galera, se liga só em como É, os detalhes desse carro aqui é top Rapaziada, olha só, o material bem trabalhado Fale aqui, velho Esse carro aqui é muito top Gostei demais, curti demais Você gostou desse carro aqui? Ah mano, o carro é mago Olha aí, olha o botão de avião É, botão de Lamborghini E bom galera, agora a câmera já tá na cabeça E bora lá, rapaziada Bora lá pro rolê agora E agora são exatamente meia-noite Galera, aqui são exatamente meia-noite Meia-noite 10, né? Então vamos dar um rolêzinho aqui no outurno Vamos ver o que tem de bom Pra fazer aqui na cidade, né? Vamos ver, espera A gente usou uma luminária aqui É muito top agora Vai carregar um pouquinho mais o painel Olha aqui Não, acho que vou pular Começar a pular atrás do carro Começar a colocar Eu tenho Não, deixa assim mesmo Assim já tá Luminando bem já Ai meu Top esse luminário, hein? Vamos lá, o primeiro rolê agora No turno desse carro aqui Que o rolê não vai parar por aqui Galera, às 3 horas da manhã A gente vai na estrada de terra Isso aí, 3 horas da manhã Não quero nem ver Eu tô até com medo Pra minha estrada de terra Enrolado mesmo ali Não, então O que é o preço tem que ficar baixo Porque eu sou subido O povo vai ver com a câmera na cabeça E com o luminário dessa Fala que eu vou E o Segui, o que você tá achando desse carro aqui? Ai mano, eu tô gamado ali Não, gamado? Você não viu nada ainda aqui Vai em menu Menu veículo Aqui, ó Se liga só Controle de tração Desligado, velho Vai pra gente Vista a mala agora Não, agora Acho que sai de lá Mas nem parece aqui no paião O foco Ah, pode ir com o carro Tá bom Ficou no modo eco, né? Já tá no modo eco Porque é um rolêzinho de boa, né? É um rolêzinho bem tranquilo mesmo E bora lá, hein? Bora lá que o rolê vai ser nervoso demais com esse carro aqui Vamos andar a cidade inteira com ele Aproveitar mesmo o carro Porque depois dá uma saudade, né? O ar gelo, gelo esse ar, hein? Esse ar gelo é pra não Não, esse... Não, esse é o melhor que o carro ainda, mano Se passa Se o bebê é melhor Então, esse ar aqui é muito bom, velho Muito bom, velho Esse volante dá um aquele bebê nem se fala Olha que pegada gostosa desse volante Não, é muita hora Ah, eu vou muito curtir agora Então, e agora que eu baixei Ficou muito bom Eu pensei que ia ficar estranho Mas dá pra ver o pneu certinho Aqui, ó Se eu erguei, a galera Ó Ó, que estranho, né? Vamos largar a baixinha Ó, a mão pra trás, velho É lógico, né? Tá afundada Aí A nossa, fica muito longe agora Vou contar com ele solto, hein? Pulando pra baixo pra cima O RS As grade, RS Meteu o Stage 3 Escape Já era lá o RS3 O volante Reprogramar o painel dele O parecido do RS3 Quem sabe algum dia, né, galera? Não, mas esse carro é confortável demais Quem tem, sabe, mano Quem tem, sabe Não, é então Veio muito macio esse carro Quem tem, sabe Como ainda é confortável, ó Me tô rolando a avenida agora Daquele jeitinho, rapaziada Ativou o controle de tração Por que será que ativou? Tava só ativado Ah, isso que é ativado Eita, eu vou ir pro lado Com a presidência do cara Não, vou passar um pouco A mais na lombada, né? Se liga só Vou ver se vai ter um pouco de noção Olha isso, mano Ele é muito macio, velho Muito macio mesmo É que por câmera Não vai ter uma certa noção Mas esse carro é muito macio Ó E aí? O bicho é macio com força, hein? Será que é porque ele é rétima Que é tão macio assim? Não sei, velho É isso aí Imagina um carro, sei lá Um carro É Prêmio Dessa marca da Peugeot Deve ser muito Fiquei curioso agora, hein? Aquele grandão lá Que compete com o Tiguan Sei, eu sei qual que você tá falando Não, mas aí Peugeot também 3.800 Com painelzão totalmente digital, né? 3.800 Deve ser macio também Deve ser bom com força aqui lá, hein? E o bom também Que ele é alto do chão, né? Não pega nenhuma lombada Tem uma estabilidade boa mesmo Você dirige, o que você achou? Ah, é um carro gostoso demais Na moral Não comprei, hein? Não, eu comprei aquele top de linha Você viu a câmera dele? Rapaziada O mais da hora é a câmera dele, velho Não, sério É o que chega mais perto da 360 Ah, a câmera dele Você viu? Véi, você vê de cima, velho É 180 graus a câmera dele, mano Vê de cima, de lado É, então A cidade mais morta que é essa não existe Ó, galera, hoje é um sábado da noite Meia-noite 16 A nossa avenida Não, é Não tem tipo Olha lá, tem dois carros pra falar aqui, não Véi, ou cidadezinha desgrama Essa é uma cidade, hein? Se alguém tiver pensando em ir pra cá, não vem não, mano Nem aquele cara que entra pular, o dejeta Porque O cara querendo vir pra cá, mano O cara é uma cidade dez vezes maior que aqui Querendo vir pra cá Não, vou ler pra cá, rapaziada Não Pra fazer curva com ele também Vamos ver pra fazer curva Olha Olha, não é ruim não Caramba, não saiu de nada, velho Não é ruim não, hein? Eu só não sei nem mais porque eu fiquei com medo de cair todas as coisas lá atrás Iluminaram todas as coisas Caramba, bichinho Mas é top, hein, rapaz E o Zera 100? Vamos fazer um pré Zera 100 pra gente ver o que tem que dar? Vai, Líton É, vamos fazer um pré Zera 100 pra gente ver Bom, galera, não vai ser o vídeo oficial do Zera 100 Mas eu vou testar um Zera 100 com o melhor Vai ser só pra tirar um pouco de... Pra saber um pouco, né? No modo eco, né? Normal vai ser Vamos ver aqui Olha, se eu falar vai, você vai 1, 2, 3 e... Vai Eita, amiga! Para, 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 para Quanto que deu? Quanto? 80, mas eu não vou chegar a 100 Só pra gente ter uma noçãozinho Chegou a 9,25 Deve ser uns 11,5, mais ou menos Não, mas tá no modo eco também, né? Então, mas... Sem modo eco deve ser uns 11 É, vamos ver certinho Eu vou gravar um vídeo pra vocês testando o Zera 100 dele, né? Uns 11 eu calculo Legalzinho O carrinho é malo, mano O mais da hora que dá pra fazer stage nele, velho Ah, não Rapaz, é top, hein? O que eu mais gostei nele, de verdade O que eu mais gostei nele foi o câmbio E a maciez do carro, velho O carro é muito macio Olha a lombada, olha a lombada Na moral, a suspensão dele eu achei foda demais Não, se é uma pessoa ter um carrão esportivo E pega um desse Rapaz Nem sente tanta diferença Não, não Tipo assim, se pega um carro secão, tá ligado? Bem esportivo É, então Um bem seco mesmo E vai nesse e o carro vira uma nave Olha aí Olha aí Olha, eu vou passar dentro Tipo, todos os buracos que eu vi Eu vou passar dentro, rapaziada Eu sei uma rua que tem puro buraco Eu vou passar nela Só pra vocês verem Olha como que o carro é macio no último Olha, eu vou virar aqui agora Olha só como o carro é macio Nossa, essa rua aqui é um caralho Não, essa rua aqui é muito esburacada Olha Olha Véi, você viu que eu passei dieta aqui e pulou igual um caralho? Olha aí Olha aqui Vem, mano Olha aí Não, essa rua aqui é muito buracada, velho Ah, no carro, né? Passa aí a Tereza aí também Então, é quem assiste Acho que a outra aqui também tem mais Tem mais buraco ainda É, essa aqui é a mais bagaçada que tem Vamos ver se é essa aqui Acho que é essa aqui mesmo Olha É essa mesmo Olha Olha, essa aqui mesmo, cara Olha, mano, eu passo aqui de jet Estou na contramão porque tem mais buraco Eu passo aqui de jet Parece que o carro vai ser destruído Primeiro coisa que acontece Parece que está desmontando Olha aqui Esse aqui parece que está... Eu não sei se é por causa que a suspensão do carro ainda está a 0,6 mil km Será que é essa aqui, mas está fora do normal, velho Vamos ver essa outra aqui Essa aqui também é brava Eu sei que eu vou passar mais correndo ainda Véi Eu estou em 50, em puro buraco, ó Eu estou em 50 Eu passei em 50 Puro buraco É foda, mano Não, é fora do normal É pique gelia a suspensão dele Mano, é muito correndo Eu estou para dizer que é mais que o gelia, velho Você acredita? Ah, eu sei que é macia com força Rapaz, do céu Você viu só Na fronteira de passar de jet Um dia O carro nem mexe, mano Você vai ver Eu nem vou passar tanto com ele Eu vou passar uns 30 De jet a qualquer dia O carro nem mexe, mano Ah, eu gamei agora nele Então eu vou ter que comprar uma Eu vou ter que vender uma Imagina que ele ia subir lá Então, fica com essa Nossa Rapaz, eu nunca dei valor nenhum para o Peugeot, hein Tá vendo? Eu nunca dei valor nenhum para o Peugeot, velho Passa demais o Peugeot Vamos passar aqui Essa praça aqui é um puro movimento Essa é essa praça O fluxo da cidade inteira é tudo aqui, ó Já dá para você correr pelado aqui, Gui Não, se você correr pelado não tem um que te dar foto Tipo, o Neymar, o João Ronaldo Pode estar aqui os dois Nem roubado você não consegue sair aí Porque não tem ninguém para te roubar Olha aí, que deserto Não, aqui é Essa cidade que é ordinária demais Pior que você é em São Mourão Lá está lotado de gente na praça Tá, mano Aqui não tem uma pessoa na rua Esse aqui é top demais Eu gostei desse carro, hein Velho, eu acho que os pessoas são melhores que essa Porque eu já andei, acho que, mano É bem difícil Não, eu quando andei no Jetta Fiquei impressionado Acho que só a Maroc para ganhar dele, mano Ah, a Maroc é fora do normal, né Não, mas também é uma Maroc, né Agora imagina um SUV desse Um hatch, né Eu não sei por que é tão maciço Galera, eu sei que nós estamos falando de suspensão Mas é porque nós estamos admirados É o que impressionou mesmo desse carro Pelo preço do carro não era para ser assim, não Era para ser meio durinho Ele espancou o Polo Você não sabe Ele humilhou o Polo Na parte de suspensão Sei lá se foi trocado Se a suspensão foi de fábrica Porque, mano Não está normal, não Eu vou gravar um vídeo também na Estraterna Vai ver Na Estraterna vai ficar admirada Vai descobrir se é boa mesmo Ou se não Mano, até agora não deu uma bacada seca nem nada, mano Então, velho Olha a esticadinha dele E o ar não fica fraco, hein Não fica fraco o ar dele O outro era, quanto? 1.6? Qual que era aquele? Captur, né 1.6 Era a Renault Captur É Renault Captur E o ar diminuía, velho Tipo um carro prêmio Se for ver aquele carro lá Tem canhão, tem tudo No carro prêmio Não era para você gostar desse Peugeot até agora É a melhor marca que você pegou É, dos carros que eu aluguei É, então Dos carros que eu aluguei até hoje Esse aqui é o melhor E o pior que eu aluguei Só duas marcas Renault e Peugeot, né Foi os dois Peugeot E esse Renault É Vou ver na Estraterna Na Estraterna vai ficar Aí nada Fica admirado mesmo Na Estraterna Dá pra ver o que vai acontecer com ele Na Estraterna eu vou dirigir sem dó Sem dó mesmo Pra testar mesmo Tem que testar esse carro aqui Volante Ó A direção dele Nem se fala da direção dele É tão mole Que chega Acho que ia atrapalhar A direção dele Tem que Tem que recomendar pro pessoal mesmo Porque o negócio É Eu não tô ganhando nada Do Sintraen O Sintraen não sabe nem que eu existo Peugeot Não sabe nem que eu existo E eu tô falando bem Porque o carro me surpreendeu demais E eu tô gravando esse vídeo aqui Desse carro Graças a vocês Que me ajudaram A bater essa meta De 4 mil inscritos Então se vocês não tivessem me ajudado Galera A se inscrever Curtir os vídeos É esse carro aqui Não tava gravando esse carro aqui hoje Né Gui Não tava gravando esse carro aqui Não tava com mala Eu sou muito grato por vocês É cada um que é inscrito aí no canal Viu Tamo junto galera E 5 mil inscritos É mais um carrinho pra gente testar Mais um carrinho pra gente Pra gente fazer essas loucuras aí Que eu sei que vocês gostam Ó a lombada Pô Vamos testar o freio dele Agora vamos ver se testar o freio dele É bom Segura aqui Pega o negócio pra não cair 10.350 Vamos ver Nossa Que que caiu aí atrás Isso aí Dó Ok Vem Caiu aí Caramba Que freio bom da pega Ah a capinha de bateria da Copan Pega aí Vê se ele abriu Abriu Preciso esparar o bateria Pra outro lado Vem aí Eu vou ficar segurando aqui Vem aqui pra nós Uma coisa que rita também dele É o Vem aí pra nós Esse cara me dá trabalho Vou abaixar aqui a luminária Se não vou apesar a coisa Vendo Spamou a bateria? Tem quantas baterias aqui dentro? Tinha uma Uma? É Então tá aqui Ó o movimento da avenidona E olha aqui esse cara Que agora é a luminária Não, filho É assim que veio Segura aqui a luminária Vou mostrar pra você Olha como é que irrita o barulho dele Ó A bateria da GoPro É colocada bem assim Deixa aqui no canto, né? Que bom, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like, galera Se inscreva no canal E olha, rapaziada Mais uma vez Eu quero agradecer vocês Que eu tô gravando Esse monte de vídeo Sobre esse carro Que o carro não é meu, viu? Pra quem tá chegando agora Não tá entendendo nada Esse carro aqui não é meu Eu tô apenas testando ele Que eu aluguei esse carro Pra comemorar os nossos Quatro mil inscritos Quatro mil inscritos Então É o seguinte Cada mil Pessoa que chega aqui Nesse canal Eu pego e gravo Porque Eu gravo bastante carro E alugo o carro Pra comemorar O especial Como uma forma de agradecimento E eu não sou melhor que ninguém Não tô gravando esses vídeos Pra me achar, viu, rapaziada Porque, tipo assim A gente é apaixonado por carro Igual vocês também Que me assistem Então, galera Se você assistiu até aqui Fiquem com Deus E muito obrigado, galera Muito obrigado de coração E tamo junto, viu? Tamo junto E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo